Oi, gente linda do meu canal, Rainha da Galinha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vai? Tudo bem? Tudo bem? Como vai? Tudo bem? Eu pergunto pra vocês. E aí, tá tudo bem? Como é que tá o final de semana de vocês? Estão bem? Vixe Maria, por que essa dobra aqui, hein, gente? Rapaz, essa semana foi uma nação, viu? Rapaz. Ai, Nath, tudo bem? Como vai? Feijão, arroz, empim, empim na bundinha, empim na bundinha, empim na bundinha. Nath, você tá louca. Nath, você tá loucou, né? Se conserta, mulher. Ô, mulher, se conserta, mulher. Tu já bebeu água hoje, mulher? Ô, vida de gado. Tudo bem? Como vai? Como vai? Tudo bem? Por isso que todo mundo fica estranho quando vê Nath descer do salto, né? É, gente, mas... Acabei descendo do salto no... no ponto errado, né? Porque você não tem nada a ver com isso. Parei no ponto errado aqui. Não. Se compõe, Nath. Aqui é lugar de alegria. É. Mas tem dia que a gente não aguenta, né? Ninguém é de ferro. Você também é assim. Para com isso. Ninguém é malote. Pra tá guardão. Vou fazer manutenção duas horas, o Zói. Dos cílios. Ai, empim é tão gostoso, né, gente? E aí, vocês aí de Salvador, quem foi pro baile da Santinha? Luan Santana cantou até sete da manhã. Você é brava, hein? Eu já fui no trio de Luan Santana, curti muito, em Porto Seguro. Eu, Gabriel. Gabriel é um parceiraço. Onde eu entro, ele entra. Eu não perco a oportunidade, não. Me chamou, eu tô dentro. Ah, Nath, mas eu não quero nem saber. Meu pai me ensinou isso. Não perca a oportunidade. Sabe entrar e sabe sair. Pronto. A gente curte... Fazem graça, cara. A gente curte, viu? Então é doido. Eu amo Porto Seguro. Sabe que eu não tô comendo farinha, né? Comi ontem. Hoje eu já não comei. Eu acho que eu já desinhei um pouquinho, gente. Uma semana de treino. Isso. Que ele mandou que eu faço... Pra eu fazer caminhada aqui toda noite. Meia hora. Então, ontem ele me perguntou. E aí? Tá fazendo a caminhada de noite, não? Hum? Tá. Tchau, até segunda. Não fui ainda. Eu caminhei aqui um dia. A gente poderia comprar a sua pra fazer um geladinho, né? Bom demais. Ah, delícia. E o pau tá quebrando, nega. A cabeça tava lançando. Deitando, 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 deitando. A carinha do bebê. Acho que a música é assim, não sei não. Eu sou péssima. Se for pra um dia eu fazer uma parceria com alguém e eu tiver que dançar, eu perco a parceria. Porque eu sou toda dura, eu não sei dançar nada. Agora lá tem... Como é o nome daquilo, Gabriel? A dança na academia. Como é o nome? Aeróbica. Tem aeróbica lá na academia. Mas é seis da manhã. Será que eu aguento isso? Seis da manhã dançar? Só fui eu vou ficar só lá. Gabriel, vem aqui me buscar. A unha é amanhã, viu? Vamos arrumar essa unha é amanhã. Não se preocupe, não. Ah, não, mulher. A unha é amanhã. O zóio é hoje, a unha é amanhã. E aí... Olha que galinha bonita. Olha que galinha bonita. Olha que galinha bonita. Hoje eu acordei com um enjoo. Um enjoo. Parece que eu estava grávida. Como assim, Nath? Tu nem tem útero. É sério mesmo. Um enjoo, um enjoo, gente. Deixa eu me comer agora, porque... Não, gente, eu tenho que comer. Aí, eu chupi um zumbu, umbu. Tá uma virosa aí, danada, né? Uma que eu acordei tonta. Parecia assim, pega o pato, pai, pega o pato, pai. Quá, 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 pega o pato, pai, pega o pato, pai, pega o pato, pai, aí... Levantei... Dormi super bem. Fui deitando, acordando hoje de manhã. Graças a meu bom Deus, meu pai. Graças a meu bom Deus. E antes eu também, de quinta, de sexta pra sábado, de ontem... De sexta... De quinta pra sexta, de sexta pra sábado. Mulher! Fica trocando os dias, mulher. Aí, poxa, velho, já tô arrumada pra ir arrumar a auxílio. Ó, vou ter que tirar. Feijão preto caiu. Hoje eu fiz uma live em um app vizinho. T. Q. T. I. Q. 476 pessoas bateu lá. Já pensou? Não tenho condições nenhuma de conversar com todo mundo. Eu sei que o povo dizia que era de Florianópolis. Florianópolis. De Fortaleza. De... Um lugar que já é frio aí. Ai, Maria, que cheio de graça. Minha sogra tá passando um remédio ali. A médica da casa é minha sogra. Tá passando uma receita de remédio pra irmã dela que tá com a virose. Ai, meu Deus. Já vi que eu não vou com essa roupa mais. Eu sujei toda. Fiquei de vocês. Amanhã, provavelmente, eu não vou gravar. A gente volta que é só uma carne aí, mas os meninos... Então... Gabriel... Fica aí, cinchinho de manga, viu? Comeu, comeu. Agora você tá chupando dez mangas. Dez mangas, cadê? Comprou três litros de umbu, chupou três litros de umbu. Agora tá chupando dez mangas. Ó, ainda disse que as mangas tá ruim. Tá ruim? Vocês tão vendo ele lá, né? Não, ontem. Ontem as mangas que eu pedi tava ruim. Ah, ontem. Gente, beijo no coração de vocês. Obrigada por participar aqui do nosso canal. da nossa TV. Deus abençoe vocês. Bom final de semana. Que o papai do céu esteja assim em frente de todos os projetos de vocês. Ótimo final de semana. E que... Nosso pai, né? Nunca deixe faltar nada na sua mesa. Obrigada, senhor, pelo seu almoço. Que me faça muito bem na minha casa. Na de vocês, tô bem? Beijo no coração de vocês. Eu amo vocês. Desculpa aí qualquer coisa. Desculpa... Desculpa essa rainha da galinha de vocês. Que espalha a pena dela. Ô, gente, eu vou ver de lado, tá? Amo vocês, tá bom? Beijo.